Seja bem-vindo, hoje vou jogar, com a skin, da Lara Croft, do Tomb Raider. Eu acabei de conquistar ela, no Stumbler Pass. É a Lara Croft, versão nadadeira kkkk. E vamos nessa, porque agora está mais difícil kkkk. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti